Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu abro essa edição falando sobre economia. Mais uma vez o mercado financeiro reduziu a expectativa de inflação para este ano. Essa foi a décima baixa seguida no índice oficial de preços. Os analistas do mercado financeiro sinalizaram para a deflação no mês de agosto. Essa é a décima semana seguida com baixa nas estimativas para a inflação deste ano. As consultas semanais são feitas pelo Banco Central. Com essa atualização, a previsão é que o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, encerre 2022 em 6,61%. As previsões de alta menor dos preços surgem em linha com a redução da alíquota do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica, após o governo federal ter zerado o pisco-fim sobre a gasolina e o etanol até o fim deste ano. Para 2023, a previsão para o índice oficial de preços caiu pela terceira vez em 18 semanas de 5,3% para 5,27%. Ainda de acordo com as previsões do Boletim Focus para este ano, a estimativa é que o PIB brasileiro chegue a 2,26%, enquanto a projeção era de 2,10% há uma semana. E olha só, mais de 19 milhões de brasileiros trabalham no segmento do agronegócio. Uma pesquisa indicou um aumento de quase 5% em comparação com o ano passado. Um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da ESSAL-QUSP, apontou que no segundo trimestre deste ano, mais de 19 milhões de pessoas estão empregadas no agronegócio brasileiro. Segundo a pesquisa, a população ocupada no setor aumentou 4,6%, o equivalente a 839 mil pessoas na comparação com o mesmo período do ano passado. Este é o maior número em um segundo trimestre desde 2015. Um processo gradual de recuperação dos empregos e também a conjuntura favorável no setor do agronegócio refletem nesse bom resultado para o mercado de trabalho. O novo recorde no agronegócio com a maior safra de grãos da história foi um dos fatores que impactou o setor. A chamada safrinha de milho, antes considerada uma espécie de xepa, apenas para manter o solo coberto, ganhou importância à medida que a produção se sofisticou e agregou tecnologia. E nos destaques internacionais, a ministra do exterior do Reino Unido, Louise Truss, venceu a eleição interna do Partido Conservador e vai assumir o cargo de primeira-ministra. Além de recuperar a credibilidade do partido, ela tem o desafio de enfrentar a maior inflação do Reino Unido em 40 anos. Ela recebeu 81.326 votos contra pouco mais de 60 mil para o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, um bilionário ex-executivo do setor bancário e neto de imigrantes indianos. A admiradora confessa de Margaret Thatcher, cujas políticas neoliberais ela planeja emular, Truss vai ser a terceira mulher a comandar o governo britânico. E meus amigos, precisamos mostrar que vamos entregar nos próximos dois anos. Vou entregar um plano corajoso para cortar taxas e crescer a economia. Vou entregar na crise energética, lidando com as contas de energia do povo, mas também nos problemas de longo prazo que temos no fornecimento. Diante da divisão interna agravada pela eleição, o atual primeiro-ministro Boris Johnson pediu ao Partido Conservador união ao redor de Truss. A disputa pela liderança começou quando Johnson foi pressionado pelo próprio partido a renunciar ao cargo pelas polêmicas, principalmente em relação a festas na residência oficial, em meio ao período de confinamento. O voto dos afiliados por correio e pela internet foi concluído na sexta-feira, depois de oito semanas de campanha. Apesar disso, o resultado não é necessariamente representativo dos desejos dos 67 milhões de britânicos. Uma pesquisa do Instituto YouGov mostrou que 52% dos entrevistados consideravam que ela seria uma premier ruim ou péssima. O Reino Unido sofre os efeitos de uma inflação de 10%, o maior nível em 40 anos, alimentada por uma escalada de preços da energia induzida pela invasão russa da Ucrânia. A mudança oficial no cargo vai acontecer oficialmente na terça-feira, quando Johnson vai pronunciar o discurso de despedida e vai entregar a renúncia formal à rainha. E países da OPEP anunciaram que vão reduzir a produção de petróleo. Países ocidentais buscam um aumento para conter os preços e ajudar na redução da inflação. Os representantes dos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os 10 parceiros concordaram em voltar às cotas para o mês de agosto, o que significa uma redução de 100 mil barris. Depois do anúncio da medida, o preço das duas referências mundiais de petróleo subiu mais de 3%, para US$ 96,40 o barril do Brent do Mar do Norte e US$ 89,80 o de WTI. O grupo, que se reuniu por videoconferência, deixou a porta aberta para novas negociações antes da próxima reunião, em 5 de outubro, para responder à evolução do mercado. Até agora, a OPEP+, resistiu aos apelos dos países ocidentais para abrir a torneira e conter o aumento dos preços e a inflação galopante. As múltiplas crises políticas ou a falta de investimento e manutenção durante a pandemia enfraqueceram a infraestrutura petrolífera. Muitos países do grupo, como Angola ou Nigéria, não conseguem aumentar a extração e parece que atingiram o máximo das capacidades. No anúncio mais recente, os países do G7 decidiram limitar com urgência o preço do petróleo russo e, assim, conter os recursos que Moscou obtém com a venda de hidrocarbonetos. A Rússia alertou que não vai mais vender petróleo para países que adotarem esse mecanismo, o que poderia reduzir a oferta no mercado e contribuir para uma nova alta dos preços. Abalada por uma devastadora seca, problemas na importação de grãos devido à guerra na Ucrânia, pandemia e pela forte violência, a Somália está à beira da fome. A ONU emitiu um alerta hoje sobre uma possível catástrofe. Um país à beira da fome. Fiquei chocado nos últimos dias com o nível de dor e sofrimento que vimos em tantos somálios. A fome está batendo na porta e hoje estamos recebendo um aviso final. De acordo com a ONU, os últimos dados mostram indicações concretas de que a fome vai atingir algumas regiões da Somália entre outubro e dezembro. O país da região do Chifre da África está fortemente abalado por uma seca histórica que afetou mais de 7,8 milhões de pessoas, quase metade da população. A ONU afirma que um total de 213 mil pessoas estão diante de um risco grave de fome. As condições extremas podem prosseguir ao menos até março de 2023. Mais de um milhão de pessoas tiveram que abandonar suas casas devido à fome e à sede desde 2021. A Somália, que vive há 15 anos uma violenta insurreição dos islamitas radicais Shabab, enfrenta a terceira seca em uma década. Além da falta de chuvas, a pandemia, a invasão de gafanhotos que devastou plantações no Chifre da África e a falta de abastecimentos de grãos devido à guerra na Ucrânia potencializaram ainda mais o cenário catastrófico do país. E de volta ao Brasil. Olha só, ontem aconteceu a cerimônia de troca de bandeira nacional na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O evento marcou o início das comemorações da Semana da Pátria. A celebração da substituição da bandeira nacional, que simboliza a nação, foi comandada pela Marinha Brasileira e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia marcou o início das comemorações da Semana da Pátria, do bicentenário da independência do Brasil. É um momento de muito patriotismo, de muito orgulho dos símbolos nacionais. É hora da gente colocar o nosso civismo. Ser patriota não tem a ver com ser militar. Ser patriota tem a ver com amar o seu país e desejar o melhor futuro para a sua nação. O hasteamento da nova bandeira aconteceu ao som do hino nacional, seguido de uma bateria de 21 tiros de canhão. Na Praça dos Três Poderes, os participantes acompanharam um desfile de guarda de honra e uma apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. Brasília abriga a maior bandeira do Brasil. Ela é fixada a 100 metros de altura na Praça dos Três Poderes. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e até mais. Jornal das 18h30, ao lado de Maria Alice Dias. Jornal das 18h30, ao lado de Maria Alice Dias. Obrigado.